Música Essa é a faixa que dá nome ao disco, Raízes, certo? Salve aí a Moraes, amassou nesse refrão. Vem com nós no samba. Aquele churrasco em família era amor verdadeiro, saudoso tio Beto tocando seu bandeiro. E na vitrola rolava aquele som do raça negra e tio Beto dizia, isso aqui é samba de primeira. Meu coroa já chega trazendo aquela gelada, minha mãe na cozinha eu corre, corre da criançada. E na roda dos mais velhos de ouro ele antenada, só absorvia enquanto observava. E ali naquela roda discutia-se tudo, política, futebol, da vida e do mundo. Essa burguesia esnob, se acha crema meu chapa, mas aquilo ali sim que era nato. Nunca esquecerei das minhas raízes, nos jogos de canastra meu avô era rei. Lembro daquele velho nos momentos felizes. Se quem me dera estivesse aqui pra ver o que me tornei, hoje um rimador nato. Te digo, o rap é fato, agradeço o que tenho, jamais serei ingrato. Não sou um fato, sou masterchef. Esse rap é a refeição, vai saboreando o prato. Compondo alegria e dor, eu te ouvi bebeto. Assim como o neguinho, sou um poeta sonhador. E sonhava como alguém jamais sonhou. Aquele moleque abriu as asas e voou. Eu sou a raiz de quem samba, eu sou livre e sou bamba, mantendo o melhor. Salve, ia, ia. E quem não gosta de samba, sinto muito as raízes, reggae e consulor. Eu sou a raiz de quem samba, eu sou livre e sou bamba, mantendo o melhor. E quem não gosta de samba, sinto muito as raízes, reggae e consulor. E se o D2 tira onda, eu posso tirar também. Por aqui vamos dizer que a Jorge bem. Minhas referências me moldaram. Com os mestres aprendi muito, meus pais me ensinaram. Guri, se liga, aprenda, escute, ouve sempre os mais velhos. Levanta a cabeça e lute. A vida não é só batalha, então sempre que puder, sempre que puder, desfrute. Tipo eu no Marinha, de rolê com os chegados. Pra ficar um pouco mais, roubava no supermercado. E dane-se, tu já entendeu o recado? Pra nós nunca foi pecado, não. Carnaval e cidreira, aquilo era doideira. Crise e peixe traz a ceba, nós não marca bobeira. Os amigos são os mesmos, eles fazem jus. Viver não é o caçuz. Quem dera fosse uma eté na sexta-feira. Aqui a honra segue, tá, que tá. Não adianta só falar, tu tem que pôr em prática. Sem dar bala, conceito espiritual. Usa o colete, a prova de bala. O meu é muita moral. Mais uma vez no samba. Eu sou raiz de quem sambar Eu sou livre, sou bamba, mantendo o melhor E quem não gosta de samba Sinto muito as raízes, reguei com suor Mais uma edição do Radar, o programa de todas as tribos. Tu nos acompanha no canal 7 da tua televisão Ou nos dispositivos móveis da vida Através do site tve.com.br Dá teu like, ativa a notificação Pra não perder nadinha do nosso conteúdo Nas redes sociais, beleza? Hoje tem papo ao vivo aqui Sobre um curso de cinema fantástico Que vai rolar na Cinemateca Capitólio Também dicas de uma exposição De artes visuais no Centro Histórico E ciclos de filmes que ocorrem Pelas salas independentes da capital E quem faz o som do radar de hoje É o rapper Baltazar MC A gente começa falando de artes visuais Fantasias em estado de emergência É o título da mostra Que fica em cartaz até o dia 8 de julho No espaço Força e Luz Lá no Centro Histórico da capital As 20 obras em colagem do artista Librai Se apropriam de símbolos conhecidos na cultura pop Que retirados do seu contexto original Discutem seus significados A gente pode começar talvez explicando pelo nome Que ele tem vários sentidos Pode fazer várias ligações a partir do título Mas eu diria que a principal faz relação com A apropriação de imagens do imaginário coletivo Imagens populares Geralmente ligadas ao mundo infantil Tiradas do seu contexto original Postas numa narrativa tragicômica Em conjunto com elementos de corrupção De fetichização dessas imagens Sexualização Sempre buscando trazer o lúdico E o irreverente Para esses espaços legitimados de arte O público participante vai fazer o seu próprio percurso O que a gente tentou fazer nessa exposição Foi trazer quase todos esses conteúdos Que o Librai traz Em várias linguagens também Que a gente vai poder ver Tanto os lambes, as colagens Que é esse grande principal Mas que também o Librai vai trazendo Em outras camadas A gente tem tecido A gente tem objetos tridimensionais Tenho desenvolvido essa pesquisa específica Que está apresentada aqui desde 2017 Que foi quando eu comecei a estudar artes No Instituto de Artes da URGS E acredito que um ponto legal da exposição Como ela traz uma narrativa temporal da minha produção Tu consegue ter um ponto de começo e de fim Não físico, mas se tu for observar as datas de criação das obras Tu consegue ver uma narrativa Um crescimento, uma evolução O próprio nome, né? Fantasias em estado de emergência É tanto nessa ideia do próprio De trazer esse onírico Dessa imagem fantasiosa Mas também o estado de emergência Que nos pede alerta Dessa realidade que a gente vive hoje Librai tem uma pesquisa Voltada para o desenho Recorte, colagem, esculturas Desinfeltragem e adicionando processos digitais É sua primeira exposição individual O Librai é um artista super jovem Que está surgindo aí agora Nessa cena local E que a gente vê que vem de um repertório Muito vasto e que vai recriando também Criando a sua própria atmosfera Para ter também esse novo entendimento Esse espaço aqui Ele originalmente não era um espaço expositivo Não era uma galeria E a gente, acho que recentemente Foi usado como galeria em outras mostras também Então a gente queria pensar Esse espaço Que a nossa proposta Se encaixasse aqui Nesse espaço E não ao contrário, sabe? O espaço tem que se adaptar À nossa proposta E uma das notas da espografia Era trazer bastante Esse elemento quase que teatral Para a experiência De quem viesse aqui Observar a mostra Tu curte cinema? E cinema fantástico Tá afim de aprender mais sobre Nos próximos dois domingos A Cinemateca Capitoli Recebe um curso Sobre este gênero cinematográfico O jornalista Rodrigo Figueiredo Nunes Especializado em cinema É quem ministra E traz mais informações Agora pra gente Bem-vindo ao Radar, Rodrigo Boa tarde, tudo bem? Prazer em estar aqui no Radar Prazer a nós te receber Começa falando um pouquinho Pra nós situando o gênero Na história da sétima arte Quais são as origens Do cinema fantástico Que elementos caracterizam, Rodrigo? Claro, a gente parte Na verdade, assim Da literatura Porque muita gente Situa o fantástico Com o presente Desde o começo Da história da humanidade Aquelas leituras Que se tinha da Bíblia Evocando anjos e demônios Ou mesmo os mitos e lendas Do Rio Grande do Sul Do mundo todo Aqui no Rio Grande do Sul Acabei pegando na pesquisa Então, na realidade É um gênero que tem Toda uma trajetória Perseverante Ao longo da história Das artes E no cinema Ele pega mais A partir do expressionismo alemão Sobretudo em 1920 Quando começam a surgir Os primeiros filmes E depois agrega A ficção científica Agrega a fantasia Que são os três principais Gêneros do fantástico O horror A ficção científica E a fantasia E aqui que tu atribuis O expressivo número de obras E também de realizadores Entre nós Aqui no Rio Grande do Sul Por que que esse gênero Essa manifestação Encontrou solo fértil por aqui? É interessante Porque até então Pesquisas que existiam Sobre o cinema gaúcho Sobre o cinema feito No Rio Grande do Sul Eles não focavam tanto A questão do fantástico Você na verdade tinha Uma situação Começa a focar A partir da década de 70 Com nomes como Teixeirinha Que alguns elementos Começam a aparecer Em alguns filmes Como A Filha de Amanjá Como Teixeirinha Sete Provas Começa a aparecer ali Um fantasma Alguma coisa Mas na verdade É muito tímido A partir da década de 80 É que aí tem que ter um pessoal Que começa a fazer esses filmes Em Super 8 Utilizando a tecnologia disponível Nomes como Cesar Souza Fernando Mantelli E uma galerinha Que aí sim começa a produzir O fantástico E o efetivo aqui no estado Estamos vendo ali Inclusive A Filha de Amanjá Do Teixeirinha Exatamente E que outras obras São expressivas São exemplares Desse Desse tipo de produção Aqui no Rio Grande do Sul Que tu poderia citar E de realizadores também Claro Eu te sacaria então Que a partir dos anos 2000 Que aí sim a gente tem um boom Com a chegada do cinema digital Com as faculdades As universidades começam A ter mais foco Nesse tipo de produção Começam a auxiliar Os alunos que estão interessados Em produzir isso E eu te sacaria filmes Assim como por exemplo Eu dividi a minha pesquisa Em categorias Então tem filmes lá De horror humano No qual você tem um elemento Lá de carne e osso Que vai produzir o mal Mas a gente acaba de ver O overdose e Beijo Ardente Que já é a figura do monstro Que é um vampiro Que se hospeda Na usina do gasômetro E promove o terror Ali no local Então na verdade O elemento fantástico Ele sempre varia Ele pode ser um elemento humano Alguém de carne e osso Que vai proporcionar o mal Ou em geral Ele vai para essa seara Mais sobrenatural Como é o caso De um vampiro Como é o caso Talvez assim De uma criatura desconhecida Que tu não sabe a origem Mas que surge Numa determinada realidade E surge ali Para de certa forma Transformar aquele ambiente Gerar várias reflexões Gerar várias reflexões Sobre aquele local Esse reflexo negativo É um trabalho muito interessante Fala sobre a questão Do duplo maligno O duplo maligno Seria uma outra face Da personalidade humana Que nos acompanha Então você teria O lado bom E o lado ruim E aí o duplo maligno De certa forma Traz à tona Esse lado oculto Esse lado sombrio Esse aí já é uma história De ficção científica A terra é devastada Por um mecatombe Davi Camargo Davi Camargo Um ator de bastante prestígio Na década de 80 Ele fez vários filmes E então basicamente é isso Você tem sempre O elemento fantástico Podendo variar Pode ser um elemento humano Pode ser um elemento sobrenatural Mas ele sempre vai servir Para fazer a pessoa Refletir sobre o seu cotidiano Sobre a sua realidade A partir da presença dele Naquele dia a dia Rodrigo, qual é o papel De festivais e mostras Como por exemplo O Fantaspoa E a vingança Dos filmes B Aqui no Rio Grande do Sul Para colocar em evidência Esses filmes Também o interesse Do público E dos realizadores É fundamental Porque por exemplo A partir dos anos 2000 Especialmente Fantaspoa 2005 Vingança dos filmes B A partir de 2012 Foram festivais Foram espaços Que abriram a possibilidade Desses realizadores Do Fantástico E acharem o seu público Porque até então Como eu falei Eram coisas muito isoladas Na obra do Teixeirinha Da década de 70 Ou nos anos 80 Você não tinha os festivais Então muita coisa assim Muito curta-metragem Muita produção em VHS Muito Super 8 Houve muita coisa obscura Que ficou escondida Ao passar das décadas Enfim E que a minha pesquisa Felizmente teve a possibilidade De resgatar De trazer para a realidade E esses festivais Então todo ano Super tradicionais Mobilizando No caso Fantaspoa Gente de todo mundo E sempre com excelente público As salas lotam Aqui em Porto Alegre É um espetáculo Então evidentemente São espaços fundamentais Para o pessoal conhecer o Fantástico Tu ministras então Esse curso aí Dois domingos Lá na Cinemateca Capitólio Rapidamente Então fala sobre esse curso Como é que o pessoal faz Para se inscrever Para conhecer mais Sobre esse cinema E também Sobre o resultado Da tua pesquisa Que o curso está muito montado Em cima da tua dissertação De mestrado Exatamente A gente achou 165 filmes No total Ao longo de toda Essa minha investigação Então tem muita história Para contar como eu falei Nas mais variadas categorias E acontece o curso Nos dois próximos domingos Cinemateca Capitólio Das duas às cinco da tarde O pessoal pode se inscrever Ainda tem vagas Só achar o site da Cine1 Na internet Tem também aí o telefone Tem o e-mail Nas redes sociais Tem toda a informação Preços acessíveis Baratíssimo E ainda com vagas Então o pessoal Vale a pena conhecer mais Esse Fantástico Todo mundo convidado Então Outra hora a gente chama Para falar sobre o portal Do Cinema Gaúcho Não podemos deixar de falar Sobre isso Valeu Depois do intervalo Tu confere aqui no Radar Dicas de ciclos Com filmes independentes Que estão rolando Aqui na capital Não sai daí Que a gente já volta E o Radar está de volta Com dicas de ciclos de filmes Em salas independentes De Porto Alegre Para tu conferir A Sala Redenção Recebe até dezembro Um ciclo de filmes e debates Sobre o cinema gaúcho Na perspectiva dos direitos humanos O Cine Cies 2023 E tem muito mais Te liga aí Roda o VT Começou essa semana E vai até o dia 28 Na Cinemateca Capitório O ciclo Retratos de Kinshasa Com filmes que revelam Diferentes aspectos Do cotidiano Dos habitantes Da capital do Congo A realidade multifacetada Do país Situado na África Central Independente desde 1960 É iluminada A partir da produção cinematográfica Que apresenta Sete produções Entre ficções contemporâneas Documentários Cópias restauradas E sessões especiais E amanhã é o último dia Para conferir Na Sala Redenção O cinema universitário da URGS A mostra Semana da Europa Que traz filmes franceses Espanhóis e alemães Mesclando clássicos E produções mais recentes Em parceria com a Aliança Francesa O Instituto Cervantes E o Instituto Goethe A programação em cartaz Percorre a cinematografia De países como França, Espanha e Alemanha Com entrada franca E aberta a comunidade Du beurre Voyons du beurre Faut faire bien Faire grand Faire savoureux Si vous avez deux minutes Le duc aimerait faire son commentaire Monseron Vos cuissons étaient parfaites Comment appelez-vous Ces petits chaussons Le délicieux Truffa Et pommes de terre C'est bon pour les cochons Salve João Carneiro Salve Projeto Chão Você precisa de alguém Que te mantenha segura Então me dê a mão Vamos fugir dessa loucura O que tenho com você Nunca tive com ninguém Nossa sintonia rola Eu quero ir mais além Quando estamos juntos Nossa energia dobra E o amor que nunca tive Agora tem de sobra A vida se renova Joga o fora o passado É só daqui pra frente Com você do meu lado Nossos discos de rock'n'roll Nossos filmes de Tarantino Lembra quando tu se afastou Me deixou em desatino Baby girl, não quero não Tem que lidar com despedidas Baby girl, não quero não Parte seu coração Nem nessa vida ou em outras vidas Baby girl, não quero não Tem que lidar com despedidas Baby girl, não quero não Parte seu coração Nem nessa vida ou em outras vidas Ouvindo o boy, don't you cry Pensando em tudo que deixei pra trás Mas o que passou, passou E o que já foi, não volta mais Não quero te ver triste Sei que é muito difícil Quando os males nos assolam E os medos nos devoram Mas nessa vida é dos cortes De ambos somos suportes Apenas cicatrizamos Não importa qual seja o corte Você sabe melhor que ninguém Amor é liberdade, meu bem Eu jamais fecho a porta E é por isso que tu sempre volta Nosso caminho se cruzaram Creio que nada seja em vão Hoje você me tem na mão E aqui pra ti abro o coração Eu quero um sonho realizado Uma criança com seu olhar Eu quero estar sempre ao seu lado Quando você acordar Baby girl, não quero não Não quero não Não quero não Tem que lidar com despedidas Baby girl, não quero não Parte seu coração Nem nessa vida ou em outras vidas Salve meu irmão João Carneiro Salve o Projeto Chau Que tão nesse som, certo? É nóis Ele tem 5 discos 4 deles solo Em 9 anos De Estrada Baltazar MC Tá soltando verbo aqui No palco do Radar hoje E aí dos meus E aí, permesso Bem-vindo, bem-vindo Ita Mais uma vez aí ao Radar Cara, Fernando Vaz Né, cara Baltazar MC A história da escolha Desse nome artístico aí É bastante curiosa Compartilha com a gente É... Eu tive o meu duo Que foi o Soprano dos MCs No início de 2014 E ali pra 2000 Final de 2016 A gente foi acabar o grupo E tal Então, duo, né Na verdade Não era um grupo E aí a gente foi acabar o duo E eu fiquei com essa incógnita Na cabeça, né Pô, que nome que eu vou usar, né Solo Porque, tipo assim A gente tinha combinado Que qualquer trabalho Que a gente fizesse Fora do duo Representaria o Sopranos Igualmente, né Então a gente nem tinha Nome artístico solo E aí, cara Um pouco antes Da gente terminar de fato Assim, a banda Eu sou um bandista, né E eu tive um sonho Numa madrugada E eu vi uma entidade No meu quarto Com um manto negro E ele se aproximou de mim E só falou isso No meu ouvido Baltazar E aí eu me acordei Apavorado, né Tipo, que isso e tal E aí passou um tempo Eu descobri que Baltazar Era um cigano Da linha de um banda Que foi músico em vida E líder de todo o clã dele Então, meio que foi um lance Então, meio que foi um lance espiritual Eu recebi o nome E assim, cada um com a sua fé Mas foi a parada Que realmente aconteceu comigo De arrepiar, né Cara, Sopranos, MCs Bad for Kids também Sim Qual é a diferença aí Do trabalho em duo Primeiramente Do trabalho no grupo E fazer esse corre-solo Posteriormente É o que tu trouxe Na bagagem também Dessas experiências, né Trabalhar No início que eu trabalhei Com o Juliano No Sopranos Era até mais fácil Porque daí é menos gente Era mais fácil A gente trabalhar junto Mas igual Tem que se der ideias É que nem um casamento Tá ligado Tem que se der ideias E tal E aí depois com a Bad for Kids A Bad for Kids Foi uma junção Que aconteceu muito do nada Também, né Tipo, a gente Cada um já tinha Sua carreira solo Todos que fazem parte Do grupo Já são conhecidos No cenário aqui do Sul E aí a gente resolveu Fazer esse super grupo Vamos dizer assim, né E a parada aconteceu E aí com a Bad for Kids Era mais complicado Porque deram cinco cabeças Pra discutir Roteiro de clipe Ah, que som Que a gente vai soltar Até o som Que a gente já soltaram Uma discussão assim Claro, tudo sadio, né Mas era bem mais complicado Solo eu acho Bem mais fácil Porque daí é só As tuas ideias Que vão prevalecer Também, tipo assim Com o grupo Tu tem que ceder Às vezes tu quer botar Uma ideia tua Mas não cabe ali E aí todo mundo Chega num consenso E aquela tua ideia Fica fora E aí solo É só as tuas ideias Gênesis Rap and roll Camaleão E agora o Raiz Fala um pouquinho Da tua obra Da tua discografia Uma discografia já Representativa já Nesse pouco tempo Sim O Gênesis Foi o primeiro disco solo Depois que a gente Terminou o Sopranos E aí com o Gênesis Eu já trouxe de participação O Rafuage O Bombo da Vera Louca O Lucas Bloom Lá de Santa Catarina A Negabula E o Jay Ghetto Que também faz parte Da Bad 4 Kids E trabalha comigo também Como produtor E com esse disco Eu concorri Cheguei a concorrer Como revelação E disco do ano Na maior primação do Sul Que tinha aqui Que era feita pelo Rap Longa Vida Aí depois desse disco Dei o Rap and Roll Tipo, eu sempre ouvi muito rock Por influência do meu pai E aí eu Tava com essa pira Assim no rock Pô, dá pra mesclar isso aqui Fazer uma parada única E aí eu fiz o Rap and Roll Mesclando todas as faixas Com o rock Aí de novo Eu chamei o Mumu Pra uma faixa E o Carlinhos Da Budeu Baldi Pra mesma faixa Os dois são na mesma faixa Que é o que será de mim Esse trabalho também bateu bem Me abriu várias portas Me fez chegar em gente grande Do cenário com esse trabalho E aí depois veio o Camaleão Homenagem ao David Bow Homenagem ao David Bow E também foi Das pira de estudo Assim, cara Tipo, eu tava estudando Várias coisas e tal E aí eu vi um documentário Sobre o David Bow E eu Meu Deus, esse cara é demais E aí eu Eu tive essa ideia, né Pô, ele era o Camaleão do rock E tal, né E eu tenho essa coisa De trazer outras vertentes Pra dentro da minha música Do rap, né E eu digo Pô, vou lançar um disco No meu Camaleão E trazer vários outros gêneros Pra dentro desse disco, né Aí, tipo, no Camaleão Tem rap com blues Rap com rock Tem raga Trap latino Bem diversificado E aí E nesse disco Tem participação do Tony Croco Da Ultraman E eu chamei o Carlinhos de novo também Pra esse disco E aí Depois do Camaleão Veio o Raiz Aí o Raiz Foi uma coisa assim Muito, tipo Eu achei que eu fui muito ambicioso Assim com o Camaleão Aí eu digo Pô, cara Eu vou falar de mim Porque, tipo assim Todas minhas obras Tem um pouco de mim Mas não é 100% eu, né E aí Pô, vou falar da minha quebrada De onde eu vim Como é que eram as coisas Minhas referências, sabe Tipo, tanto que eu tenho uma O moço que estava aqui do cinema Eu tenho uma faixa do disco Que se chama Sétima Arte Que é uma homenagem ao cinema Eu sou maluco por cinema Sabe Então, eu trouxe muito De tudo que é meu, sabe Tipo, esse som Baby Girl Que tem participação do João Do Projeto Chau Também, tipo, meio Minha influência, né Do rock Eu sempre ouvi rock Desde pequeno Por causa do meu pai, sabe Então, é raízes mesmo, né No sentido da palavra Cara, a gente vai ouvir De qual deles agora E a próxima Agora é Viva hoje, viva agora Viva hoje, viva agora Então tá Valeu Baltazar Valeu Ita Vamos fechar o radar aqui Perdeu parte do programa E quer ver na íntegra Tem reprise sempre Às 11 da noite Ou tu pode assistir Depois lá no YouTube Vale muito também Acompanhar a gente Nas redes sociais Que tá cheio de conteúdo Legal por lá Combinado? Fecha aí a fatura Manos mais Baltazar MC pra ti Vamo que vamo Dá-lhe A vida é um sopro Curta passagem Essa preocupação vale de nada No fim da viagem Agora tu me entende Vive intensamente Pois o futuro é o passado Do presente Dê um beijo na sua mãe Diga que ama seus pais A vida é muito mais Que balada com champanhe Assista um filme Leia um livro Se seque de amigos Que abanem suas chamas Mantenham seus sonhos vivos É que as energias ruins Os mares lavem E os ventos levem Que o ombro amigo As lágrimas te sequem Aproveite a peça Antes que as cortinas fechem Pra que você viva Do seu jeito E não como eles querem Escolha aquilo que faça Só uma vibrar E apesar das consequências Não se deixe fraquejar Mais vasto que um poema De ariano Sua suna É o mar Em suma Abraça as velas E vá velejar Dane-se o amanhã Eu só vivo agora Dane-se o amanhã Vivo sem demora Viva hoje Viva agora Viva hoje Sem demora Dane-se o amanhã Eu só vivo agora Dane-se o amanhã Vivo sem demora Viva hoje Viva agora Viva hoje Sem demora Liga o carro Pega a estrada Onde cê queria estar Vai, mete o pé na tábua Deixa essa sala de estar Quantas vezes cê parou Pra ver o sol nascer Quantas vezes cê parou Pra ver o sol se for E aquela breja Que tu não tomou A entardecer E aquela vez Que não deu tempo Pra falar de amor Lembra quando teu cachorro Te sorriu Latindo no portão E tu passou voado Sem dar atenção Cuidado nos detalhes Pessoas, lugares Pois mesmo que tu não veja Sempre alguém te estendendo a mão Encontros e desencontros Tu deixa e recebe um tanto Divide alegria e pranto Pronto pra outro confronto Viver é duro Mais fascinante Que sejamos sempre Essa metamorfose ambulante Te comunico em qualquer pessoa Sem pano de fundo Apenas eu e minha tribo Pelos terreiros do mundo Enquanto a palavra de fundo E por falar em terreiro Preto velho um dia me diz Aceite só a verdade Que tomar Que tomar Aqui